Uma forma de introduzir a obra de O Gêmeos para o grande público, artistas urbanos que vivenciaram desde criança a arte e a cultura das suas da cidade de São Paulo e que se tornaram ícones no mundo todo. A exposição vai ficar aberta ao público até o dia 22 de fevereiro e a entrada é gratuita. Basta um agendamento com antecedência no site do museu. Instalações imersivas e sonoras, cadernos de anotações, pinturas, esculturas, desenhos, objetos e obras inéditas dos artistas. Os Gêmeos compõem a exposição Segredos na Pinacoteca. A gente viaja por São Paulo, a gente encontra as figuras, às vezes embaixo de um pilar de um viaduto, enfim. A gente reconhece eles, eles fazem parte da nossa imaginação coletiva, mas muito poucas pessoas sabem de fato sobre a produção e sobre a história dos Gêmeos. Então a gente queria contar essa história desde a infância, que é quando eles tiveram o primeiro contato com a arte e a partir disso eles desenvolveram, buscaram cada vez mais seu próprio estilo. Um convite à riqueza da produção dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo e ao processo de aprendizado desses artistas desde os anos 80. É muito bonito ver a exposição que ela propõe, vamos dizer, de olhar um pouco para essa imaginação e talvez para a nossa imaginação própria, buscando nossa própria fantasia. Isso nesse momento que a gente está vivendo pode ser muito útil, muito bom, muito saudável para poder imaginar outros caminhos para o futuro, inclusive. Um universo próprio com um estilo singular e alegre que enfatiza o potencial transformador da arte. Clarissa Abrito para a Rede Vida de Televisão.